Eu sou um cara que eu sou interesseiro, sempre peço o meu presente inútil antes de começar o papo. Você é o primeiro cara de podcast que ao invés de oferecer algo e levar pra mão, você pediu antes. Eu falei, caramba, o cara está pedindo um presente, mas eu achei interessante porque é um presente inútil. Eu falei, eu tenho um bom presente inútil pra você. Você guarda coisa em casa que são... Eu tenho um presente inútil, é isso daqui, um Nokia tijolão. Nossa, que legal, cara! É muito inútil primeiro porque ele não funciona. Mas olha que legal que vai ficar no cenário. Mas aí fica de presente pra você porque eu acho que tem a ver comigo e com você. Ó, câmera de cima aí da mesa, pequeno Max. 40 megapixels esse celular aí, a câmera. Isso daqui não quebra nem a pau, né? Mano, isso daí se você tacar na cabeça de alguém é traumatismo craniando na hora. Se deixar cair no chão, mano. Vai ter que trocar o piso. Que saudade boa, cara! Olha que legal! É, cara... É muito da nossa geração. E a gente achava muito legal isso. Nossa, o jogo da cobrinha aí era surreal. Não tinha esse. Nossa, que celular bom! E hoje, gente, olha, isso é uma coisa jurássica. Quanto tempo tem isso? Quantos anos atrás? Ah, acho que o quê? Uns 15... 15 anos, será? Porra, cara, em 15 anos mudou muito, velho, olha. Não, mudou demais. Olha isso, cara, imagina. Isso tudo é uma tela, não tem mais botão no celular. Mas era uma época que a gente tava imaginando que o celular ia ficar cada vez menor, não era? É, todo mundo achava que ia diminuir. E aí, de repente, ele ficou maior de novo. Aumentou, mas foi perdido os botões. Exatamente. Gente, cara, que legal isso. Que legal, vou colocar no cenário. Você curtiu? Pô, eu gosto dessas coisas de... E tem a ver também com o seu canal, Nostalgia. Tem a ver, e é inútil pra caramba, porque você não vai conseguir fazer nada com ele, a não ser assassinar alguma pessoa se você tacar nela. Não, se você tacar isso daí, você mata a pessoa, com certeza. Mas, cara, você guarda essas coisas antigas? Eu queria ter guardado, por exemplo, meu Atari. Eu não sei onde foi parar meu Atari e fico muito mal com isso, assim. Algumas coisas eu guardei. Tipo, no cenário do canal, a maioria das coisas ali é de fãs que mandaram. Recebi muita coisa legal. Tem, tipo, DynaVision. Tem Master System. Eu tive o Master System 3, do Sonic da memória. Cadê aqui? O que a gente ganhou de videogame aqui? Tá no cenário. Tem um telejogo. Master System 2 lá, ó. Eu ganhei um telejogo. Você ganhou telejogo? Telejogo na caixa postal. Eu não faço a menor ideia. Ele é de rodar? É o da rodinha, o de madeira. É lindo, ele é lindo. É lindo aquele negócio. Tá lá no cenário do canal. E se você assistiu um documentário sobre videogame que explica isso daí, os caras... Da Netflix, né? Eu não sei se você assistiu nesse documentário, os caras não estavam inventando videogame. Eles estavam fazendo alguma coisa de ondas, né? Alguma coisa de rádio. Eu não faço ideia. Eu sei que existe. E viu que mudava... Cara... Que louco. Que doido, velho. O videogame é uma criação do acaso, é isso? É, total. Assim como várias coisas, assim. Nossa, que bom que vem. Ele não foi criado como videogame o telejogo. Ele era uma outra coisa que os caras ficavam brincando lá porque, ah, muda aqui, ó. Se eu virar essa sintonia, a lista vai pra cá, vai pra lá e os caras... Que maravilha. Ainda bem que erraram feio. Porque, nossa, eu vou te falar que é uma das coisas que mais me satisfaz no mundo é o videogame. É meu grande parceiro.